E aí, galera! Beleza? E aí, galera! Seja o cara que quer ver os vídeos aí de dicas, entende? Vê qualquer coisa, mano. Vamos até subir o morro aqui agora aqui pra vocês. E aí a gente vai conversando. Olha, não quer dirigir ainda não, rapaziada. Aqui, se saber, sei, né? Porque eu sou muito novo querendo ainda, tá ligado? Pra dirigir, fazer as coisas. Mas a gente vai conseguindo aí aprender, adquirir recursos, né? Mas aí, rapaziada, o que que acontece? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha o DXSGO, tá? Em prol de tudo, entendeu? Porque isso aqui é uma conquista não só minha, tá? Uma conquista que é de todos vocês. E eu fico muito feliz de mostrar isso aqui pra vocês. Não é nem pra exaltar, né? Nem pra falar ou se sentir melhor que alguém, entendeu? Pelo amor de Deus. Espero que vocês entendam essa parte minha. Eu quero mostrar pra vocês que, com graças ao meu trabalho, e é o trabalho que a gente vem fazendo aí no YouTube. As coisas estão fluindo. E pode fluir pra vocês também, galera. Eu sei que tem muita gente que tem um sonho de gravar vídeo pro YouTube, etc. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, faça isso, galera. Busquem suas... Se dediquem, entendeu? Corre atrás dos seus sonhos. Eu vou acelerar um pouquinho. Pra acelerar, vou gravar com vocês também. Ó, o carro até trancou. Opa, caiu o boné. Vamos lá, rapaziada. Vai bater aqui. O que que vai fazer? Ó, e o bichinho anda, viu? Olha, rapaziada. Zum! O trem acelera de confusão, viu? Vamos ver se eu viro aqui em cima aqui. É que é um loteamento aqui, mano. Acho que dá pra virar aqui. Vamos embora. Tá, até que tá... Até que o cara não tá sabendo. Eu acho que aqui tá bom, rapaziada. Aqui tá bom, mano. Aqui... Não vou parar ali na virada ali, porque o pessoal costuma parar ali na virada ali, ó. Bem aqui, ó. Não, lá embaixo, lá, vai. Vamos parar ali embaixo ali, que eu vou mostrar pra vocês eles mais detalhadamente, tá? Mas, assim, resumidamente, mano, o Feliz Natal aí é de atrasar. Não sei como é que vocês estão vendo esse... Quando vocês estão vendo esse vídeo, né? O pai tá até estacionando bem, meu irmão, ó. Cara, você até sabe, ó. Cara, já sabe. Fala comigo, fala comigo. Vamos com a análise. E, galera, antes de eu mostrar pra vocês aí, eu quero saber... Assim, comenta primeiramente qual que é o carro aí abaixo. Duvido vocês acertarem. A vantagem, primeiro, é que a gente pode andar descalço. Esse aqui é meu... Esse aqui é meu bairro, tá, galera? Pra quem não sabe. Esse aqui é meu bairro, na minha humildade. Descalço aqui não é pisar nesse negócio. Pra pisar aqui não é esse negócio aqui. Tá birido, ó. Birido. Grande, tá birido. Mas tá aí, rapaziada, ó. Vou mostrar desse ladinho pra vocês. Você já digitou? Você já digitou qual carro que é? Digita aí qual carro que é, mano. Digita aí qual carro que é. Entendeu? Mas tá aí, rapaziada, ó. Golfeiro, pai. Uma conquista dessa, né, rapaziada? Uma conquista dessa. Fora que a gente conquistou a moto também. A gente conquistou as coisas que a gente queria. Esse ano de 2022 eu sei que teve muitas pessoas que teve percas, que teve lutas incríveis aí. Perdeu pessoas importantes. É, né? E eu também perdi pessoas importantes, tá? E mesmo assim, querendo ou não, tipo assim, é coisa da vida, claro. A gente fica triste, a gente fica chateado, mas é coisa da vida. A gente tem que adaptar a tudo isso, né? Querendo ou não, as coisas também boas a gente tem que agradecer. Tem que bater o joelho no chão pra agradecer. E essa foi uma das coisas mais legais. Esse ano em si, pra mim, foi um ano muito bom, que eu conquistei minha broja de 2023. Se você não acompanha o canal DNXSGO, acompanha o Instagram, arroba DNXS60. Conquistei esse carrinho aqui agora, graças a Deus, entendeu? Eu tô mostrando pra vocês, não é que nem eu já te falei no início do vídeo, que não é pra se exaltar ou coisa do tipo, não, pelo amor de Deus. É pra falar pra vocês que é possível tudo que vocês quiserem conquistar na vida, mano. É só vocês terem dedicação, é só vocês quererem buscar. Lembrando, tudo quitado, tá, rapaziada? Tudo quitado, não tô devendo nada. Quatro portas, vida elétrica, tudo, tá? Mano, não, o carro é show demais, tá, galera? O carro é show demais, direção hidráulica, tudo. Carrinho, mano, que não tem nem o que falar, tá? É show do show, tá? Então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, 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 tchau.